Boa noite. Como é que foi aí esse período da apuração? Como é que você passou esse momento? Fala aí um pouquinho sobre esse resultado. Eu estou cheio de gratidão pelos milhões de brasileiros que aceitaram a minha mensagem. Estou muito agradecido, especialmente agradecido pelo Ceará, que é o Estado que me conhece de perto, sabe dos meus defeitos, das minhas humanidades e me deu uma vitória absolutamente extraordinária. E esse é o sentimento com que eu termino. Gratidão, profunda gratidão ao povo brasileiro. Será possível falar em apoio? Eu vou agora comemorar a vitória do Camilo, que é uma vitória superlativa, a vitória do senador Aydento. A vitória do senador Ciro Gomes, que é o meu orgulho. Fizemos uma extraordinária maioria na Assembleia Legislativa do Ceará. E vou encontrar o companheiro presidente Carlos Lupe, meus amigos todos. Vamos agora tomar um ali para espalhar o sangue e vamos pensar um pouquinho, amanhã a gente para. Uma coisa que eu posso adiantar logo, como vocês já viram. Minha história de vida é uma história de vida de defesa da democracia e contra o fascismo. Como vocês avaliam um país dividido, mais uma vez? Muita angústia e preocupação. Nessa semana o senhor anuncia, então, após o salário. Vamos esperar o resultado das eleições. O Ceará é o Estado politizado, eu estou avisando. Nessa semana o senhor anuncia, então, o que fará no segundo turno? Ah, não posso demorar uma semana, não. Eu costumo decidir as coisas assim, mas é que agora eu represento um conjunto muito grande de forças. Então, eu quero anunciar por mim, o meu espírito. Obrigado, meu amor. O meu espírito é de continuar fazendo o que eu fiz a minha vida inteira. Lutar em defesa da democracia e contra o fascismo. Ou seja, o país pode lutar nem agora. Ah, ele não, sem dúvida. Obrigado, gente.